O alto leva vantagem, o Cruzeiro. Na volta, Miguel tenta na primeira, na segunda, ele chuta! GOOOOOOOL! Da Francana! Miguel recoloca o time paulista em vantagem! 31, 37 minutos no segundo tempo! E a bandeira volta a ser erguida mais uma vez, olha como... Primeiro, ele tenta de primeira, a bola bate no Juan, na segunda, ele chuta cruzado! A bola passa pelo Luiz Ricardo e vai parar no fundo do gol! A Francana de novo está em vantagem no jogo! Dois para a Francana, um para o Cruzeiro e a Arapiraca!